E assim, falando de ações, né, quais ações que você vê baratas nesse momento, boas e baratas, aí pra 2023, não só pra 2023, né? Sim, sim, pro longo prazo, resto da vida. Longo prazo barra resto da vida. Cara, pra mim, Banco do Brasil é uma ação que eu compro, assim, eu fiquei comprando o Banco do Brasil, como vocês sabem, eu não tenho muitas empresas em carteira, né? Mas eu tenho boas quantidades dessas empresas que eu tenho. O Banco do Brasil é uma das empresas que eu considero muito barato e é só você olhar o valor patrimonial da empresa. O valor patrimonial é uma métrica que se encaixa muito bem em bancos, né? E você hoje tem um valor patrimonial de 54 reais no Banco do Brasil, mais ou menos, e ela valendo 36 reais, alguma coisa nesse sentido, né? Eu cheguei a comprar 24 reais na crise, na pandemia, e fui comprando por anos, ela ficou 3 anos dando esse mole, digamos assim, e hoje tá 36 reais. Então eu enxergo uma verdadeira barganha na Bolsa de Valores, não é uma recomendação de compra isso, porque cada pessoa tem um estilo de investir. Você vai comprar uma empresa, você precisa entender o que você quer com ela, como é que tá seu estômago pra suportar caso ela baixe 50%. Eu sempre faço esse exercício pras pessoas que querem comprar uma ação. Eu falo, ó, você vai comprar o Banco do Brasil a 36 e se ela cair 70%, o que você vai fazer? É. Aí as pessoas falam, ah, eu compro mais. Todo mundo fala isso. Mas será? Será mesmo? É verdade. Eu não acho que compra. Não, a maioria, infelizmente, não tem nenhuma estratégia de investimento. A pessoa, a gente bate tanto nesse ponto, precisa ter uma estratégia, mas as pessoas não têm uma estratégia de investimento. Você tem razão dela. As pessoas falam, não, mas vocês falam direto isso. Aí eu pergunto, mas qual é a sua estratégia de investimento? A pessoa fica assim, olhando pra minha cara. Não tem estratégia de investimento, não sabe se é pro longo prazo, se é pra viver de dividendos, se é pra ganhar o dinheiro, não sabe, né? Exato. A maioria das pessoas, infelizmente, não tem esse norte, né? Não sabe o que estão fazendo na bolsa. Eu fiz um propósito pra mim, é propósito, né? Eu falei pra vocês que eu comecei, tirei o ano sabático, com 27 anos eu comecei a tentar retribuir ao máximo meus pais o que eles fizeram por mim. Porque me deram uma educação de primeira, embora eu não tenha sido uma família rica. Eu quis retribuir, então eu pagava almoço pra eles, eu comia mal pra caramba, alimentava mal pra caramba, dormia mal pra caramba. E em algum momento eu falei assim, cara, eu vou mudar isso aí. Isso aconteceu esse ano, tá? Esse ano. Eu falei, quer saber? Eu vou, porque eu fiz exame de sangue e deu tudo errado. O exame de sangue deu uma porcaria. Eu falei, não é possível, cara. Como é que eu consigo ser próspero na bolsa e eu consigo ser próspero? Não admito isso, eu não vou perder pra mim mesmo, velho. Então eu fiz um desafio comigo mesmo. Eu falei, cara, eu vou ficar 14 dias sem comer glúten, sem lactose e indo na academia. Todos os dias. E eu fiz, dito e feito. Eu fui anotando dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, num caderninho que eu sempre anoto. Cara, é incrível como o seu comportamento vai mudando e vai adequando. E é incrível como isso tem a ver totalmente com a bolsa de valores. Eu me encontrei uma... É incrível, cara. Com 14 dias, o que aconteceu nesses 14 dias? De 14 dias que eu deveria ir na academia, 13 eu não tive a menor vontade de ir na academia. E 1, menos ainda. Achei que ele ia falar que o primeiro, pelo menos. Não, não.